Olá pessoal, começando mais um vlog aqui no canal, quinta-feira por aqui, finalmente apareci aqui pra vocês, ainda tô de cara lavada gente, porque acabou de amanhecer o dia, tô aqui já ajeitei a minha cama, porque é uma das primeiras coisas que eu gosto sempre de fazer pro dia começar melhor, né? Então hoje vai ser um vlog bem de rotina, eu espero que vocês gostem, no finalzinho da tarde eu tenho um compromisso, se eu conseguir eu levo vocês comigo, mas hoje vai ser um vlog assim, bem rotina de casa mesmo, espero que vocês gostem. Gente, eu nunca tinha usado essas capas de travesseiro com essa azul marinho, eu sou apaixonada por essas aqui, elas estão até um pouco amarrotadas, mas eu gostei muito da composição com o azul marinho, esses dois travesseiros aqui da frente são só decorativos, os que a gente dorme são os de trás. Então eu gostei bastante da composição, aqui ó, eu acabei nem mostrando pra vocês, eu coloquei essa tigelinha, ela tem esses pezinhos, gente, eu acho ela a coisa mais fofa. Pra eu colocar as minhas bijus, né, no final do dia, eu tenho que colocar sal aqui dentro desse copo pra fixar melhor a vela, a minha hortência já está aí nos seus últimos dias, mas gente, durou quase três semanas, viu? Já vou sair pra colher mais algumas. Então bora lá, gente, começar o dia comigo. Bom, pessoal, tô aqui com uma lista de compras porque eu espero conseguir no supermercado hoje, mas o marido vai sair pra trabalhar mais tarde e eu já postei o nosso vídeo de mesa posta de café da manhã hoje, né, Espero que vocês já tenham visto esse vídeo. E a cozinha, gente, tá parcialmente organizada, olha só. Coloquei essa plantinha aqui mais cedo só pra tirar uma foto lá pro Instagram, que é o arroba olabruna santos. E hoje eu também quero refazer esse cantinho do tempero com vocês. Olha só, meu vidro de casca de ovos já tá quase cheio e eu tenho que cortar também essas calanchoês, olha só. Elas já estão quase caindo e elas brotam de novo, como eu falei pra vocês. E eu quero reorganizar esse cantinho do tempero, gente, porque eu tô achando essa bandeja pequena. E alguns temperos que eu gosto de usar estão ficando guardados. Aqui na janela eu tenho uma velinha porque sempre que eu acabo de organizar a cozinha eu acendo. Sinal de gratidão mesmo, gente. E aí aqui na pia eu tenho algumas loucinhas, copos do André, coisas mesmo que a gente usa diariamente, o André acordou tarde. E a louça lavada já tá aqui, ó. Já vou guardar pra começar a fazer o almoço. Por aqui, ó, gente, eu tenho que dar um jeito rapidinho nessa batata doce porque ela tá grudando nos meus cabelos. E por falar em cabelos, antes de fazer isso tudo, eu vou tomar um banho e lavar o meu cabelo. Porque eu preciso aparecer aqui pra vocês, né? Bom, pessoal, tô aqui na cozinha e tô ajeitando uma lembrancinha que eu vou levar pra uma amiga. Porque amanhã é aniversário dela e ela convidou apenas quatro amigas pra gente fazer um happy hour na casa dela. Então, vou inclusive gravar um pouquinho pra vocês. Vou deixar aqui também umas fotos do último happy hour que a gente fez na casa dela. E ainda a gente tava fora da quarentena e tudo mais. E aí, gente, como eu vou montar um cantinho de gin aqui na minha casa, eu comprei recentemente essas especiarias, ó. Aqui é laranja desidratada e é maravilhoso. Gente, até com vodka. A maioria dos meus drinks são com vodka. Aí aqui eu tenho uva passa, zimbro, pimenta rosa, alecrim, uva passa branca. E como eu vou lá na casa dessa amiga minha, eu comprei um presente pra ela. Mas sempre que eu visito alguém, eu gosto de levar uma lembrancinha. E aí, gente, na mesma loja onde eu comprei essas especiarias, que coincidentemente é da tia dessa amiga minha. A loja se chama Empório Bom Prato. E aí eu comprei essa caixinha com essa divisória e eu vou fazer um mini cantinho de gin pra essa amiga minha. Assim, vou dar pra ela as especiarias. E aí eu vou fechar aqui, ó. Gente, olha como fica lindo, gente. Gente, é um super presente. Eu adoraria ganhar. E aí eu vou fechar aqui e vou tentar colocar a etiquetinha aqui, ó. Eu não sei também se eu não coloco nada. Deixa aí nos comentários pra mim. Porque hoje é quinta e o happy hour vai ser amanhã, na sexta, por volta de sete horas da noite. Então, ainda dá tempo de vocês deixarem o comentário aqui pra mim. Bom, pessoal, pós-almoço por aqui, uma e meia da tarde. Tô dando aquela limpeza no piso da cozinha. Como eu falei pra vocês, eu faço uma faxina mais completa, principalmente no piso da casa, na sexta-feira. Então, eu vou mantendo durante a semana. Uso o aspirador de pó vertical e o sequito e assim, me facilita muito a vida. Aí, pessoal, aqui em cima da pia, ó, já tá tudo mais ou menos organizado. Porque só falta isso aqui pra lavar. Eu já lavei aqui toda a louça do almoço. Tô usando o vinagre na limpeza do piso. Então, gente, eu vou terminar de ajeitar isso aqui. Vou lavar esse cantinho aqui, ó. Tem um papel, um guardanapo aqui. Eu vou lavar bem lavadinho esse cantinho pra gente remontar o cantinho do tempero. Não vejo a hora de melhorar isso daqui, gente. Antes de eu limpar aqui a pia, eu já vou cortar essas florzinhas aqui, ó, que estão mortas. Porque aí faz a sujeirinha aqui, eu logo limpo, né? Então, eu vou tirar bastante aqui e volto pra mostrar pra vocês. Olha só, gente, tirei bastante. E do que eu tirei, olha só, eu tiro o caule até lá embaixo. Porque ela brota outro caulezinho desse aqui. E aí, ó, eu tirei isso daqui tudo. Limpei as folhas secas que estavam no meio desses galhinhos. E agora eu vou reaproveitar esses galhinhos num outro lugar. Vamos lá comigo. Bom, pessoal, quem já acompanha o canal há um tempo, também me acompanha lá no Instagram. Já conhece o meu altar. Ele fica aqui no meu quarto de hóspedes, onde eu faço a minha yoga, a minha meditação diária. É um altar budista e eu tenho os preceitos de trazer flores e água. Eu faço essa oferenda. Então, aqui, ó, eu já tenho flores que eu coloquei há uns dias atrás. Já tenho que trocar. Ali no cantinho eu fiz esse arranjo permanente. Mas eu... Permanente não, né? Ele já tá ressecado. Mas eu tô afim de trocar ele já também. Eu gosto sempre de manter limpinho. Então, olha, as cinzas do meu incenso eu já tenho que limpar. Eu tenho aqui também um galhinho de lavanda lá da minha cozinha que secou. E eu sempre gosto de queimar, eu faço um... como se fosse uma infusão, sabe? Eu coloco elas já direto no fogo. Aqui eu tenho uma velinha, os incensos ficam aqui atrás. E é aqui que eu vou colocar as flores que eu trouxe lá da cozinha. Bom, pessoal, já tô aqui na cozinha pra gente começar a dar uma arrumada no meu cantinho do tempero. E é um cantinho que eu gosto muito aqui na minha casa, mas que eu tô tendo alguns problemas pra adaptar, né? Pra ficar de um jeito que realmente fique funcional pro meu dia a dia, pra manter a limpeza, né? Porque o cantinho do tempero a gente sabe que derrama sal, escorre um óleo, um azeite. E aí acaba que é uma coisa que tem que dar manutenção. Eu já separei tudo aqui, gente. Já esvaziei essa bandeja. E essa bandeja eu acho que foi uma comprinha que eu fiz no impulso, gente. Ela não combina muito com as peças que eu tenho aqui na minha casa. E uma coisa que eu sempre falo pra vocês é comprem coisas que conversem com o que você já tem. Ela é preta, com as alças de inox, é bem básica, mas eu não consegui achar uma função pra ela. Oi, filho. Aquele banco me dando... Ô, filho, toma cuidado, você tá descalço no quintal. Aquele banco me dando... Aquele banco me doeu, gente. Olha ali, que coisa mais fofa desse mundo. Tá, tchau, filho. Ih, amor! Então, gente, eu tenho uma dificuldade com a limpeza desse cantinho, porque a bandeja não tá muito funcional. Olha só, o óleo tá aqui escorrido. E essa jarrinha aqui, ó, eu gosto muito dela pra colocar o óleo. E aí eu coloco esse porta-copo aqui embaixo, ó. Porque olha quanto óleo ainda escorre dela. Então, eu não sei. Eu quero dar um jeito de adaptar isso. Eu sei que não vai ser hoje. Eu nunca me adaptei a galeteiro, gente, onde você coloca o azeite e o vinagre. Nunca me adaptei. E acho que é tão chato de usar quanto o vidro mesmo. E aí eu deixo o vidro do azeite aqui mesmo. E aí agora a gente vai trocar a bandeja, porque vai acomodar melhor os meus potinhos. Eu vou poder deixar tudo aqui à mão. E eu imagino que ela vai ser um pouco mais fácil de utilizar também. Ela tá aqui, ó, gente. Deixa eu pegar ela. Ela tá aqui com uma caixa, gente. Essa caixa aqui é centenária. Nossa, eu recebi uma amiga aqui esses dias. E a amiga que me deu essa caixa aqui, ela me deu ela cheia de lembranças nossas da adolescência, sabe? E aí eu peguei a caixa pra gente ver. Eu não vou abrir pra mostrar pra vocês, porque não diz muito a respeito de nós. Então, vamos deixar a caixa pra lá. E a bandeja vai ser essa aqui, gente. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dar uma limpeza naquele cantinho. Gente, aqui eu passo sabão mesmo com a buchinha. Como eu vou trocar a buchinha lá de lavar a louça, né? Aí eu tô lavando com ela mesmo, gente. O André tá aqui matando umas formigas. Então, ó, eu lavo bem pra tirar a gordura mesmo desse cantinho. Eu lavo até aqui, ó, gente. Eu aproveito e lavo até essa paredinha aqui do lado do fogão. Bom, pessoal, eu tô aqui no quarto de hóspedes, porque é aqui que eu faço os meus artesanatos. E aqui, ó, tem paninho de limpeza pra guardar, paninho de prato, roupa minha, do marido, mais coisas do dia a dia, né, gente? Então, aqui, ó, eu guardo esses plásticos que a gente usa pra forrar a mesa quando quer proteger o tampo ou proteger o forro. Então, eu tenho alguns metros dele aqui e eu tenho esse que é o mais grosso que a gente encontra nas lojas, né? Então, eu tenho aqui alguns metros dele e vou cortar na medida aqui da bandeja. Vou medir aqui e vou cortar pra proteger o fundo da minha bandeja. Acabei aqui de cortar, gente, e eu acho que ficou muito bom, porque não ficou tão certinho, sabe? Então, sobra um pouquinho nas bordas, mas muito pouco, assim, o suficiente pra encaixar, sabe? Pra não ficar aquelas dobras nos cantos. Ficou bem certinho e bem encaixadinho, olha. Gostei bastante. E agora é a melhor parte, né, gente? Bora lá decorar e organizar esse cantinho. Ah, vai ficar tão lindo! Essa bandeja tava meio sem uso aqui na minha casa, gente. E aqui já tá, ó, limpinho. Hum, adoro cheiro de pia limpa, gente. Limpinho, cheirosinho. E como eu falei, quero pensar nos pezinhos pra colocar nela, mas vou ver com o meu marido como que ele acha melhor da gente fazer. Então, agora acho que vai posicionar tudo bem legal aqui dentro. Bom, pessoal, tá tudo aqui, que eu quero colocar nesse cantinho do tempero. Mas como eu sempre falo com vocês, é a rotina que mostra se vai dar certo. Então, gente, eu vou tirar por um tempo essa jarrinha que eu falei pra vocês, porque não tá sendo nada prática. E eu vou testar, colocar o óleo dentro de uma dessas garrafas de azeite. Aqui, ó, aqui tem um finalzinho só. Não sei se dá pra vocês verem. Tem só um restinho. Então, quando essa aqui acabar, eu vou tentar tirar o rótulo pra ficar uma garrafa neutra, né? É, apesar da tampinha, mas é até bonitinha, né? Com esse galo. E aí eu vou usar uma com o óleo e a outra com o azeite que eu cozinho. Porque aqui, esse aqui a gente usa pra finalizar, né? Salada, pizza, essas coisas. E esse aqui eu uso mais pra cozinhar. E ainda ficava o óleo que eu usava em poucas receitas. Mas, então, vamos ver como que vai funcionar. E eu conto pra vocês. Vamos começar aqui a montagem. Bom, pessoal, como eu sempre começo pelas peças maiores, os arranjos, a organização não é diferente. Então, eu vou colocar aqui as garrafas de óleo. E como, gente, aqui, ó, acaba sendo desnivelado, ó, as maritacas, quando a gente colocar o vidro vai ficar assim, 100%. Mas isso não vai me incomodar por agora, não. Até semana que vem eu resolvo esse vidro. Então, eu vou adicionando as peças que eu acho que são, assim, maiores, né? E que eu quero que fiquem próximas ao fogão. Pelo exemplo, o sal, né? Que é legal ficar aqui próximo. E aí, gente, nos cantinhos eu vou encaixando as peças menores, né? Por exemplo, essa pimentinha aqui, ó. Vamos ver onde ela vai ficar melhor. E aí, nesse espaço aqui, eu vou conseguir colocar os meus quatro potinhos de tempero. Aqui é sal com alho, que eu mesmo faço. Geralmente, nesse aqui fica alho puro. Aqui eu tenho orégano e chimichurri. Mas talvez, gente, eu coloque aqui lemon pepper. Eu tô afim de experimentar esse tempero. Ainda não usei aqui na minha casa. E pra finalizar, se não fosse eu, né, gente? Tem que ter uma plantinha. Então, eu vou colocar ela aqui atrás. Vou tornar, ajeitar aqui, ó. Vamos ver como que os potinhos vão ficar melhor. É assim que a gente vai adaptando, né? Eles tão molhadinhos, gente, porque eu lavei tudo, tudo, tudo. Pra deixar aqui bem limpinho. Dei mais uma ajeitadinha aqui, gente. Ficou até folgado, olha só. Tá muito bem organizadinho. E uma coisa bacana é que essa bandeja tem a borda, né, pessoal? Então, eu posso até, ó, puxar ela, levantar ela, colocar ali em cima da mesa pra poder limpar. Eu gostei demais do resultado. Acho que no dia a dia vai ser bem mais eficiente do que aquela bandeja que tava aqui, né? Que era rasinha. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais esse vlog. Amanhã vai sair um vídeo bem bacana sobre favoritos na quarentena. Então, fica por aqui comigo, já se inscreve aqui abaixo, ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. Até o nosso próximo encontro.